Yuri Martins Yuri Martins produziu Mais uma que explodiu Te abstei no vídeo igual acendendo o balão No baile da Nova Holanda chamou minha atenção Quando toca essa na selva é tudo de bom É tudo de bom No PPJ De novo no CPX Você quem me faz gozar Você quem me faz feliz No PPJ De novo no CPX Você quem me faz gozar Você quem me faz feliz Assim No PPJ De novo no CPX Você quem me faz gozar Você quem me faz feliz Te abstei no vídeo igual acendendo o balão No baile da Nova Holanda chamou minha atenção Quando toca essa na selva é tudo de bom É tudo de bom É tudo de bom No PPJ No PPJ De novo no CPX Você quem me faz gozar Você quem me faz gozar Você quem me faz gozar Você quem me faz feliz É tudo de bom Obrigado.